Gente, eu havia comprado o patch do Ucheng e havia gravado uma gameplay com o patch do Ucheng O problema é que tava muito bugado o som e esse patch gritava mais que tudo Aí... eu até na edição abaixei o volume, só que... ainda assim, não ficou bom Aí eu vou gravar de novo, espero que eles já tenham corrigido isso, se não corrigiram... Puta que pariu, viu? Mas... tá muito... tá foda, viu? Tá muito complicado isso Mas eu acho que eles já corrigiram Vou colocar esse vídeo aqui, não precisa copiar Não vai com essa skin, não Depois eu troco Aí eu spawnei aqui, vou dar um take no meio Dojenta Ih, é de uma puta Quem é aquela? Não sei quem tá lá em cima Aí... Foi tudo Entra nesse negócio que tu vai apanhar Só vem Aí gente, amei isso aqui Esse negócio Matou o sobrevivente e mandou joinha Ó, pra você Deboche puro, amo O negócio foi atropelado Ia ser icônico se eu fosse atropelado ali O que é que eu tenho que fazer? Ah, isso aí É... Ah, não é isso aí Ah... 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 Ah 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 É, o pet não tá gritando tanto antes, então tá bom. Dá um early save. Bufon, o paciente foi ali, dá pra você joinha, pode saber. Cadê você paciente? Cadê que eu não tenho mais blink, né? Nossa, ainda deu tempo de tacar fogo, tio. Nossa, demora que esse infeliz fica pra quebrar a caixinha surreal também, né? Ai, ai, com o seu Chang, viu? Eu odeio da Chase com o um branco. Eu odeio muito da Chase com o branco, sério mesmo. Eu acho ele horroroso pra me perseguir. Que caralho você tá fazendo aqui? Toma. Esquisito. Tchau. 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 Ai ai, estão se curando Ou a dancer achou uma agulha Provavelmente ela achou uma agulha Porque o tinito está ativo aqui Opa Toma Ai, maldita Vai cair, vai cair, vai cair Vem cá Safada Ai, maldita Ai, maldita Que vagabundo Ai sim E o Flywheel, não tem mais, né Já usou uma vez Realmente Tive que cortar ou silenciar uma parte do vídeo Só jogando em gay na rua Mentira, gay tem um pouco de respeito Mas... Enfim Que cretina Toma Morre no chão Morre no chão Nossa, não sabia desse gancho Que bacana Passar ele por dentro Calma ai que você vai cair Você vai tombar, paciente Boa Foi tudo, 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 tudo Vamos pra próxima partida então Nem deu pra ver direito o patch Porque, tipo, diferente do da Blood Queen e da Geisha Que fica em cima Esse fica no chão As vezes eu me assusto com ele Uhum Agora eu vou com essa skin bem... Como é que é o nome? Bem tradicional Né Tá bom Eu vou perseguir você primeiro Ué, mas não adianta de nada Eu dar chase em você Sendo que você vai perder a partida, né Aqueles Tô brincando, tá Acho que Vou começar a falar agora Todas as vezes Quando fizer uma piada Porque senão Vai que o pessoal leva a sério Tá bom Vou bater no seu bonequinho duas vezes Isso aí Ok Tem alguém por aqui Exatamente Ah Podia ser a Doctor Podia e é a Doctor Que abusada, amiga Eu não acredito que ela acampou essa palha E te sabia? Vocês viram, né? Vocês tão vendo, né? Que safada Imagina se ela volta pra me palhetar mais uma vez Eu ia ficar chateado Ai, agora tu... Tu não conseguiu, né? Filha da puta Ah, não Don't Don't do it Piranha Que cretina Pulou na minha face Volta aqui Volta aqui Blink Blink no aberto Sim Tem que matar tudo Essa safada Porque senão Já vão Colocar as máquinas E tudo Meu ping tá 147 Gente Nossa senhora Nunca critiquei o IDV Olha lá Bate no teu boneco Bacana, né? Gente Como que não pegou Um hitbox desse tamanho Ela se escondeu atrás do post Foi? Ah, não Toma Gente Três báquidas já foi Eu não acredito Que caitado Pra uma dota Olha Pra mim Eu acho que de todos os pets Esse é o mais xoxo Não curti muito ele não Não curti mesmo Tá aí tipo Só por Ah Tem um pet E tudo mais Mas Gente Tacaram uma bomba Em mim Da onde? Que capeta Bufa Cuidado uma puta Moleque nojento Pelo menos O empate Daqui eu consigo Oi Oi Arrombata É bem você Que eu quero Calma É No momento que eu fizesse Esse é o resultado Da partida De todas as fãs Deixa eu ver se eu acho Ali O meu chinito Está ativo Ele está ativo Hum E agora? Ai Achei Achei alguém Safada Olha Salvou Eles devem estar por aqui Mais ou menos É Oi Achei você Estava com saudades Estava Gente Gente Genidos Desse boneco Meu Deus do céu Que que é isso Que merda Eu achei que ia conseguir Matar essa praga Antes do Detention Acabar Entendeu Nossa Já dá pra ir Fazendo isso Então Então Tá bom Vou me contentar com o empate Mesmo Porque Acho que não vai ter condições Ou eu posso me contentar com a vitória Vai 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 Dá tempo Gente Que loucura Que loucura Ainda consegui ganhar Ai Foi tudo Obrigado Acrobata Pelo seu Desvivimento Aqui Tá bom Ai Foi tudo Foi tudo Tretinha Não Vamos pra cadeira Vamos Vamos sentar que você tá cansado, eu sei, foi exaustivo hoje, né? Foi bem exaustivo. Não acredito que essa infeliz vai querer salvar ainda, né? Não é possível. Tudo! Não era pra pegar nela, não nele, mas enfim. Não vai pegar em boneco nenhum, tá bom? Vai embora. Quero ganhar isso aqui. Que sufoco! Arrasou. Ai, gente, que horror! Mas foi isso. Espere que tenham gostado. No fim, consegui virar a partida, consegui ganhar. Muito obrigado, Akrabata. Por tentar ajudar seu amiguinho. E é isso. Foi tudo. Até o próximo vídeo, então, galera. Espero que tenham gostado. E aí E aí E aí